Não, verdade nunca. Desafio, vai ser desafio, né? Tá bom, você vai passar pra ela, Nando. Obrigada. Continua queimando? O que será, o que será? Você tem que beijar na boca quem estiver à sua direita. Ué, então é o Nando. Finalmente o castigo, Nandinho. Mas olha, meninos, isso é um jogo, né? Tem, você tem que cumprir a lei. Não tem jeito, Nando. Eu tenho que cumprir. Perdão, Helena. Peraí. Sim, é só um beijinho, não tem problema. Ei, 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 tá bom, chega. Olha só que cena mais bonita. Você tem? Podem se soltar agora. Helena, 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 para, 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 se acalma. É um jogo? Você não viu a cara da Laura, Fanny? Que cara, Helena, você tá ficando maluca. Não finge, Laura, isso não foi um beijo de joguinho. Ah, Helena, você tá alucinando. Cala a boca, Gustavo. Helena, por favor, fica tranquila, não aconteceu nada. E você tinha mesmo que beijar ela assim? Me disseram que era um desafio, é um jogo, não significa nada. Ah, não significa nada. Vai dizer que vocês não perceberam a cara que essa garota fez quando eu tava beijando ele. Ai, Helena, é óbvio que eu não gosto do seu namorado. Nada. O Nando é meu. Ai, não, Helena. Ai, você esqueceu de tomar seus chamadinhos. Ai, o que, você é idiota? Não, não, Helena, se acalma, fica calma, Helena. E você, Laura, por que foi dizer isso, hein? Ai, que mau humor. Olha só, Helena, respira e se acalma. Foi uma péssima ideia, mas a gente tava jogando. Não, Fanny, a Laura não estava jogando e eu também não. Muito cuidado, sua tarada. Helena, para, não inventa história séria, não fica assim. Helena. Não, Helena. Ah, que mau humor. Helena. O que foi isso? Peraí, alguém pode me explicar o que aconteceu aqui? É que a Helena tem uns problemas emocionais e você não fica rindo. Ai, não, não, eu acho que ela é muito insegura. Coitadinha. Ai, ela é louca. Louca. Laura, você para de ser irritante, para de provocar, ela é nossa amiga. Peraí, e o que foi que eu fiz, hein? Era um jogo, né? Sim, sim, na real, sim. Me diz uma coisa, Laura. Você realmente não gosta do meu irmão?